Pois tem o coração, minha polirena é o aranjo de nós Minha lada é vitória, o aranjo de saberença Quem não tem amor, o seu preto é o aranjo Minha lada é vitória, o aranjo de saberença Quem não tem amor, o seu preto é o aranjo Minha lada é vitória, o aranjo de saberença Quem não tem amor, o seu preto é o aranjo de saberença Minha lada é vitória, o aranjo de saberença Quem não tem amor, o seu preto é o aranjo de saberença Quem não tem amor, o seu preto é o aranjo de saberença Quem não tem amor, o seu preto é o aranjo de saberença Quem não tem amor, o seu preto é o aranjo de saberença Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL